Esse teu amor não vale nada É barca furada do meu coração Esse teu amor só me faz sofrer Viver sem você é a solução Já tentei te esquecer Mas foi bom que desilusão Sem retorno essa paixão Foi você que me fez sofrer Me fez padecer Decidi viver sem você Agora vem você me dizer Que se arrependeu Isso é problema seu Hoje quem não te quer sou eu Porque o teu amor não vale nada É barca furada do meu coração Esse teu amor só me faz sofrer Viver sem você é a solução Moça Arábia Moça Arábia Com o teu amor Tem posto seguro Encontrei como Do meu coração Vivo de alegrias Canto melodias Ação abre meu coração Porque já te esqueci Chega de ilusão Do meu coração Estou vivendo outra paixão Porque seu amor Porque seu amor Não vale nada É barca furada Pro meu coração Porque seu amor Não vale nada É barca furada Do meu coração Do meu coração Legenda por Sônia Ruberti